Eu vou puxar quando eu aperto o I, mano. Eu uso minha cara natural todo dia. A minha também é natural. Eu queria estar na perolinha. Natural com pó. Ó, dá pra puxar? Então, você sabe o que é que isso é bom? Que eu posso aproveitar. É verdade, é verdade! Se você cair, dá pra puxar, né? Exatamente, eu consigo me jogar mais facilmente, tá ligado? O foda é que eu tenho limite, porque vocês estão puxados! Porra! É pra ir reto pra cá, mano! Lembra que quem atrapalhar vai dar dinheiro, hein? Não, é quem faz os outros, não é certo? Olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima. Pera, o que tem que fazer? A gente tem que subir lá, mano. A gente tem que subir lá, mano. Caralho, top, top. Andando. Calma aí, vai puxando aí, vocês conseguem andar? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Puxa os três andando. É o Gabby, ou o Caio. Eu não preciso nem... Não dá pra diminuir a sense? Vambora, galera. Não, o Caio não. Vai o Gab na free spawn, amor de Deus. Não, não, deixa o coreano aí, vai lá, coreano. Não dá, não dá, eu tô no meio. Jeta porra! Calma aí, velho! Isso aí, pô. Vamos ver que dá pra punar. Dá daí, galera. Aê, 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 porra! O Gab tá parado, mano. É, vocês conseguem me puxar no filme de ar. Gab, engraçado, velho. Não vale, vem, vem, vem. Eu vou botar o som, calma aí. Agora eu botei. Mas é tudo em inglês, coxão. Tudo em inglês. Não precisa saber nada, não, mano. Tem em português? Não tem, não tem, não tem. Nós tá fugindo da cadeia aí, essa é a história? É, fugindo da cadeia. Aí. Entra todo mundo aqui. Vamos subir, agora é que o jogo começa, mano. Não, ceramo, olha pra cima aí, caralho. Pô, tá bom. Galera, galera, eu vou pular, galera. Eu vou pular. É mesmo, se eu pular aqui, deixa eu ver. Não! É só pra deixar. Olha aí, ó. Já vai dar dinheiro já. Me puxa, me puxa. Derruba, derruba, derruba. Eu achei que não dava, não, que ia estragar o bagulho toda. Não, não. Deixa eu puxar o C pra mim. Mano. Ó, viado. Yeah, viado. Ficou bugado, ficou bugado. Mano, é a técnica na na ponta. Vem pra cá, vem pra cá. Aperta aí, cara. Aperta aí, ô, Kautz. Eu caí, eu caí. Puta que pariu. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Ah! Vai aí, caralho. Ó, beleza. É aqui na caixa, aqui, ó. Ah! Bom, aí não dá. Tem que pular. Não, não, não. Não, calma, calma. É de cada vez, de cada vez. É, tem que jogar, e eu... Mano, vai pra lá, perdeu, filha da puta. Vai na hora, hein? Vai, 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 vai. Não dá, mano. Se você é o último, não vier, eu não consigo não, mano. Aí, boa. Consegui fazer o primeiro passo. Vamos junto, vamos junto. Melhor isso. Não erra, não erra. Tá só erra, não erra. Olha, é só manter, é só manter. Isso, time, caralho. Caralho, você é louco, seleção? Seleção? Agora que não, 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 assim. Pode diabo. Ai, tô pegando fogo. Que porra é, cara? Para cá, para cá, para cá. Vindo na corrente. Puta que par. Vem. Tem que estar para trás, eles confiam o nóis. Vai, 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 vai. Não tem erro, galera. Só botar o mouse. Galera dá sempre baixo aí. Tá amassando aqui, mano. Acelera o passo aí. Vambora, galera. Só não tem erro. Concentra um ponto no meio da tela aí. Aí, ó. A gente ia botar filmando. Aí, caralho. Porra, agora fodeu. Agora não sei, né? E aí, bom, pão. Manda lá. Vamos junto, lindão. Obrigado. Cuidado, cuidado, cuidado. Não pode cair ali, hein, galera. Não pode, não pode. Não, se cair um só está de boa, que eu acho que nós puxamos de volta. É, não vai acontecer, não. É, que isso? Calma, calma, calma. Relaxou. Oh, o que que é isso aqui? Isso é perigoso, hein. Calma aí, será que isso aqui mata? Quer que eu piso? Quer que eu piso pra ver? Não, pisa não, pisa não. Tá. Ok. Bota o mouse por... Ah! Eita porra! Me pega! Me pega! Me pega! Eu tô em cima, eu tô em cima! Me pega! Me pega! Me pega, caralho! Calma, calma. Eu tenho que subir também. Eu consegui. Ah! Eu consegui. Ah, caralho! Eu consegui, eu consegui. Eu tô aqui. Eita porra! Desvejei. E eu, eu! Eu tô bem, eu tô bem. Vem, filha da puta! Calma, calma. Eu vou ficar parado. Não, 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 não. Beleza. Vem. Alguém salvou muito. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Pra onde que vai? Isso que tá no começo. Pô, vamos na ordem. Porque senão as correntes ficam tudo emboladas. Vai o Gabi, depois eu. O que que é o último? É o Caio. É o Caio, é o Caio. Ah, tá. Beleza. É que tem... É o bagulho do Mario, aqui, ó. É papo reto, caralho. Igualzinho. Só não aperta o barro de espaço, pelo amor de Deus. Aí, jogo maneirinho pra quem... Ah, não, 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 não. Satinando. Ah, ó. Mano, tá escrito na tua tela, filha da puta. Ah, entendi. Mas é que tá em inglês, cara. Eu moro no Brasil, irmão. Porra, velho. Aí é fora, né, velho? Ai, tô voando, tô voando. Se eu quisesse fazer em inglês, eu tava no intercâmbio, né? Bora, bora. Eu acho que a gente tem um potencial, mano. A gente conseguiu... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Longe que vai, longe que vai. Vem, 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 vem. Me puxa, me puxa, me puxa. Puxa, puxa, puxa. Agarra aí, Coreana, agarra. Puxa aí, é. Vai, vem. Não! Calma, calma. Vamos, Milton. Tá, olha, olha, é lá pra frente. Vai, vai, vai. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu fui, eu fui, eu já fui. Não! Não, 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 não. Olha, eu tô salvando o cesto, não. Eu vou pular, eu vou pular. Próximamente, cesto caiu. Não, calma, 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 que eu não pula. Eu tô preso, eu tô preso. Tem que me puxar aqui. Não tá travando nada, não. Puxa, puxa, Caio. Consegue, consegue. Tô aqui, tô aqui. Boa, boa. Mano, vamos ver pra onde que tem que... Calma! Pra lá, pra lá, pra lá. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vinho, não precisa de calma, não. Cara, como que a gente não caiu, véi? Eita, esse é o buraco mais tranquilo que a gente vai entrar, eu acho, aqui. Ah, ô, que isso? Lá ele. Pô, esse jogo aqui vai ser doido, mano. Já tô até vendo. Tranquilo. Passando pelo buraco do Caioca, tem uma escadinha aqui, ó. O meu não é tão fundo igual o seu, não, Doc? Não, você é louco. Seu buraco tá... Não é bem aberto, hein? Seu buraco tá quente e escuro. E outra, o meu parece um matagal. Vamos de limpo. Não é limpo assim, não. Limpo e profundo. Mano, alto atrai cobra, Caio. Como é que pula ali, véi? Ah, é... Tá lá. Boa, boa. Eu fiz isso, mas não deu muito tempo. Não tá lento, não tá lento. Ô, Coreia, o que você quer dizer com isso? Uh, matou a outra atrai cobra, pô. Vem com a serpente, mano. Mano, eu tô indo pra um lugar aqui, mas eu não sei se é o melhor não, Coreano. Ô, pai, se esse é o pior lugar que nós chegou até agora, tá? Calma, vai junto, vai junto. Cara, minha mão tá suando, véi. Calma, eu tô tentando analisar aqui. Eu vou mantendo reto aqui. Nossa, fala aí. Calma, calma, calma. Vai reto? Vou, vou. Não é melhor? Ahn... Eu vou mais aqui. Não, reto não dá não. É pra direita, é pra direita. Dá, pô, só que vai... Não, aquela caveira ali, ela não tá ligada. Não, 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 eu ia... Não, não. Porra! Isso, idiota! Ah, mano, quem pulou, véi? Ah, eu caio, véi. Eu, caralho, eu caí. Você caiu. Tá bom, galera, vamos lá. A gente nem tava tão longe assim, mano. Vai dar tudo certo. Puta que pariu, mano. Alguém pulou, cara. A gente tava parado. Olha só, nesse momento não pode pular. Ó, quem não? Quem foi? Eu não fui, que eu sei, que eu já tava lá na frente. Ô, bárcia, eu não... Eu tenho provas que não fui eu. Eu caí, eu não pulei, não. O Yael foi o Caio. O Caio me puxou pro inferno, véi. Foi um dos dois. Não, não, não. E aí, mano? E aí? Foi quem? Foi um dos dois, mano. Um dos dois. Eu tenho provas que não fui eu. Ô, bárcia, eu salvei vocês um monte de vez. Vocês acham que eu ia entregar alguma coisa? Não. Bora, galera. Aqui é de boa, aqui é de boa. Aqui é só, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Pula pra frente. Eu tô tentando, mas é porque eu fico agarrado em alguém, mano. Não, tem alguém segurando a gente. Alguém segurando a gente. Olha aí, ó. Olha a merda. Olha a merda. Ai, tá me puxado. Não, meu Deus do céu. Tá bom, cordinha. Aqui, ó. Ó, gancho. Ó, lembra da ordem. Lembra da... Na real, vamos inverter a ordem. Coloca o Caio na frente, que eu acho que o Caio vai ficar trolando se ele ficar atrás. É mesmo. Não, não. O problema é se o Caio se for. Ó, aí, pronto. Aí eu sou o último. Beleza, beleza. Beleza, tranquilo. Vai, Caio. Beleza, a gente botou o Caio na frente, mano. Não, pode vir. Bora, Caio. Meu Deus, calmou, calmou. Vocês me desgatam, pá. Mas vocês não confiam. Não, eu confio, cara. Você é pica, mano. Não, não, não. Beleza. Boa, vai. Só vem, só vem, só vem. Tranquilo. Vai dar tudo certo, mano. Acho que vai. Ó, cuidado com aquele bagulho. Ó, filha da puta! Você cai sozinho. Sobe, sobe. Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Calma, calma. Não, não, não. Calma, eu ajudo. Segura, tô segurando, curando. Vai, vai. Calma, calma. Deixa eu puxar ela. Meu Deus. Tinha que ter como mudar. Aperta o eu. Aperta o eu, a ponta o eu. Segura aí, segura aí. Segura aí, tem a aplaudir. Ah, entendi, entendi. Vai, vai, vai. Bora, bora. Meu Deus. Beleza. Não, vem. Vai dar tudo certo, rapaziada. Só nós querer. Ó, não, não, não. Por que deixou ele na frente, velho? Puxa ele, puxa ele. Puxa ele, puxa ele. Eu tô sendo sugado no bagulho. Pai, você tá pulando igual louco, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, dá bom, vai, dá bom. Deixa todo mundo pular. O que acontece se a gente tocar no laser? Ah, esse laser ele empurra se a gente... Puta que pariu! Agora toca no laser, cara! Não dá, não dá, não dá. Gabi na frente, Gabi na frente. Deixa o Gabi na frente, velho. Vai, isso, isso, isso. Guys, nós temos que terminar esse jogo. Oito. Mano, não vai ter como, mano. Sete. Cara, a gente não subiu 20 centímetros, mano. E nós, seu lindo. Calma, calma, vai dar tudo certo, mano. Vai dar tudo certo. Nós que, velho, quando nós fechar a live vai dar tudo certo mesmo. Não vai dar muito boa. Mano, que que é isso, mano? Bora, Gabi na frente. Vai, vai, vai. Olha, eu vou tentar não parar muito nessa parte aqui, porque... Essa parte aqui é de boa. Mesmo que caia assim, ó, tá suave. Foda, porque... Vai puxando, vai puxando, vai puxando. É só vim, galera. Pulou, não travou, esperei. Não dá, mano. Eu não consigo ir, porque eu fico travado. Não, tá de boa, tá de boa. Tá muito bem. Aqui, ó. Agora vamos não estar lento aqui, galera. Não, aqui é de boa. Calma, o Caio ficou pra trás. O problema é que se alguém agarrar aí... Pode ir correndo, pode ir correndo. Eu tô correndo, mano. É que se vocês puxarem a corrente, eu caio. Ó, não, ó o Caio que tá fazendo merda, ó o Caio que tá fazendo merda. É a passada, cuzão. Aqui, aqui é o certo, aqui é o certo. Não tem necessidade, mano. Vai no passinho do... Não precisa de tempo, não, de carro. Ai, meu Deus, Guma, não é montaçando. Guys, não, a gente nem vai chegar onde a gente caiu lá, mano. Quanto mais rápido você chegar pro outro lado... Calma, calma, calma. Aqui tem que ficar dois, porque vai ter o bagulho. Tem que prestar atenção que vai ter o bagulho empurrando agora, mano. É o laser. Não, é o laser. Por exemplo, se alguém... Não é, não é o laser, não. É, é o laser, é o laser. Não, é o laser, não é o laser. Não, é o laser. Puxa, 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 tá de boa, tá de boa, caiu aqui. É, então é só encostar no laser, porra. Não, então, vamos no 1, 2, 3, cara. 1, 2, 3 já. Não é, mano. Eu sei que dois não podem pular, mas tem que ter dois passos e dois picas, senão dá merda. Tá ligado? Vim, mas aí não pode ir muito pra frente, que senão vai puxar nós. Então vai. Não, não, não. É, não puxa muito, não. Ó, por exemplo, aqui. Ó, vou pular. Vamos lá junto com o Gabi. Gruda aqui todo mundo. Grudei, grudei. Vocês ficam. Vai, 3, 2, 1. Ah, tá, vai. Aí, agora vem vocês. Vocês vem. Vai, já. Meu Deus do céu, mano. Mano, vocês não tem condição, mano. É possível. A gente ficou preso. Mano. Onde eu parei? Onde eu parei? Mano. O que é isso? Mano, o que? É só pular, cara. Gente, já é... Oi, Yaya. Não, foi você, Yaya. Eu. Pior que eu nem vi, mano. Calma aí, gente. A gente vai conseguir, mano. Eu confio. Não é melhor pular um de cada vez? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Mano, não. Eu acho que é melhor pular todo mundo junto, mano. Aí, vai todo mundo pro caralho, mano. Mas tá indo separado? Não, mano. Se a gente pular junto, a gente não tem âncora, né? Se alguém voar, alguém fica salvo. Então vambora. Então vamos pular todo mundo junto. Vai, vai, vai. Mas é que se um errar, vai matar todo mundo. É isso que eu tô falando. Eu garanto. Eu garanto que um erro. Eu consigo travar essa corrente aqui no arco, por exemplo. Eu duvido que você garante. Não, eu tentei ver se a corrente travava no bagulho. Ô, Gordiano, pode confiar. Quando você passar, você olha pra mim. Você caiu as últimas duas. Não caí, não caí. Bora, bora. É o parcozão. Essa aqui tá de boa, porque a gente se segura. O problema é que um trava. Olha lá. Tem alguém lá atrás, eu não consigo ir pra frente. Bora, agilidade. Beleza. O pior é que de primeiro a gente fez tão fatosquinho, véi. Não, mas a gente deu sorte, porque a gente fez quase algo de medo. Saiu, para de pujar seu corpo. Eu tô aqui. Que moleque desgraçado, véi. Eu tô aqui, caralho. Bora. Beleza. Aqui é de boa. Vai, guys. Sobe, sobe, sobe. Não, aqui pode até cair dois aqui, se quiser, que não dá ruim. Ah, então é que eu caí, né? Não, mas não tem necessidade também, né? Não, ô, mano. Mas se você cai, eu caio. Você tem que entender. Ah, então agora vem porque eu caio. Tá todo mundo no conjunto. Vai se foder, mano. Alguém caiu lá atrás. Alguém caiu lá atrás. Eu, eu, eu. Já fiquei. Puxa eles aí, puxa eles. Eu não consigo puxar, só você. Beleza, segura o E já agravando aí no bagulho. Puxa, puxa. Calma aí, calma aí, cara. Tô parado, tô parado, tô parado. Você tá me puxando aí, é, por isso que ele não tá aí. Ah, tá. É que dá pra você me puxar e puxar o Caio. É, então, eu acho que se eu puxar, puxa todo mundo, mano, não? Será que tem como mudar a ordem? Olha só. Ai! Só se a gente mudar a ordem de entrar no lobby lá. Meu Deus do céu, velho. Não, é suave, é só puxar, é só puxar. Eu tô tentando. Nossa, eu tô dentro da parede. Aí. Vai puxando. Yeah! Eu tô puxando. Mano, você tá puxando o Coreia, você tá puxando o Coreia. Segura o E você também, Caiox. Não, mas daí eu puxo ela aí, eu puxo ela. Vamos um por vez, vai, Gabi. Não, não, não. Não quer todo mundo junto, não? Não, 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 não. Um por vez, um por vez. Vai, 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 confia, confia, pode ir. Meu Deus, calma, 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 calma. Calma, calma. Tô calmo, tô calmo, tô calmo. Meu Deus do céu, vem, cuidado, cara, mano. Vai nem pra acreditar, o moleque é psicopata. Vamos pelo outro lado. É, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano, o bagulho é não ter medo do adversário. Beleza. Ó, galera, tamo chegando. Eu tô travado. Pulei. Ai, 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 ai. Cê pode descer já, viu? Eu tô com cuidado. Ó, vamos junto. Calma, 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 Gabi. Calma. Vamos junto, vamos junto. Vai, três, dois, um. Não, 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 volta, volta. Ah, puta que pariu, mano. Alguém não pulou. Mano, todo mundo pulou junto e não deu muito certo isso aqui não, velho. É. Mano... Ai, meu Deus. Eu acho que na última vez que foi tudo errado, deu mais certo do que a vez que foi. É, então. Eu vou pular tudo errado. É, mano. Eu falo, caralho. A gente tem que acreditar em mim. A gente faz tudo errado e funciona, mano. Eu não sei explicar, mano. Vai me puxando. Vamos puxar, vamos puxar. Fudeu pra puxar o coreano. Que isso, time? A gente não tem uma sinergia se isso aqui fosse competitivo aqui, a gente tava fudido. Não, a gente tava fudido. Tem competitivo disso? Não é possível, velho. Não, tem. Tem. Ele deboja de... Eu não consigo ir por causa do coreano. O coreano tá... Ah, mano. Vocês tá tirando. Calma, calma. Não tem como traver o coreano. Voltei. Aí o coreano tá... Aí o coreano tá... Beleza. Beleza. Vambora. Vai pulando, vai pulando, confia. Vai pulando, vai pulando. Isso aí. Vai pulando, vai pulando. Vai pulando, vai pulando. Eu não vou... Ah, o cara tá trolando, ó. Olha lá. Não tô, eu caí. Eu caí sem querer. Aí, 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 aí. Tá trolando, aí, aí. Tá trolando. Tá trocando, tá trocando, eu não vou. Isso aí. Eu não vou. Tendo rápido. Ah, cara. Mano... Será que tem outro caminho, mano? No One Up tinha vários bugzinhos, assim... É... Tinha. Os caras faziam, véi. Mas vocês zeraram esse jogo? No One Up? Eu não. Eu não zerei, não. Eu desisti, não. Desisti, mano. Eu tava tentando descobrir bug pra... Se jogar lá pra cima, véi. não, o bagulho é baixar hack não, tem um bagulho que os cara fazia que ia lá pra cima, véi saia voando? rolar o rolamento é, o rolamento, exatamente o rolamento, era um rolamentozinho lá meu deus, mano ai, ai, ai ah, obrigada a deus deixa eu puxar ele esses dois tão trolando muito, papo reto eu, eu tô sendo uma vítima do sistema aqui, véi agora você imagina, se você não tivesse aí eu tivesse mano, a gente precisa deixar um desses na ponta e outro na outra vai, 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 pula um pula dois, pula três, pula quatro isso é louco, amassa muito, véi é bom que a gente aprendeu que a gente vai cair mais vezes ali mesmo não, a gente não vai, não a gente não vai mais tinha que ter um save, mano tinha que ter um save, véi Pelo amor de Deus, velho. No Holy Up não tinha, velho. Mas é pra gente precisa, pô. Olha isso, mano. Olha isso. Mano, os caras não descem, velho. Aperta o espaço, velho. Direto. Vai, 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 vai. Não! Agarra do puta que pariu. Não consegui agarrar. Não tem caminho nenhum. Eu sozinho não tenho. Tem que ser dois, pelo menos. Não, tem que ir junto, tem que ir junto. Não dá, mano. Eles não dão tempo de a gente pular, cara. Então, é que eu acho que a gente tem que ir junto. Mas quem contou foi o Caiox, cara. É o Caio, esse jumento, velho. O que que eu fiz? O quê? Eu pulei. Não, mas a gente tem que esperar a gente ir junto. Ah. Caralho. Mano, eu não criei. Bom, tá bom. A gente já tá achando fácil as outras etapas, tá ligado? A primeira vez que a gente chegou na caveira, eu nem acreditei. Já foi um ótimo de um... Live de 24 horas. Não me compensa. Não compensa, velho. Até zerar, né, mano. Isso aqui podia ser um desafio, até zerar, né, mano. Eu caio, cara. Vambora, eu caio! Oxe! Puxa eu! Vai puxando, vai puxando. Eu tava comendo. Não! Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Caralho, o elevador sumiu. É porque ele volta lá pra baixo, ele volta lá pra baixo. Meu Deus do céu, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora não vai. Vou, vou, vou. Vamos pro série aí, eu quero zerar, quero zerar. Ué, mano. Tá tentando. Vem cá. Por onde, por onde? Ah, tem outro caminho. Mas é a mesma coisa, pô. Dá no mesmo... Ai, caralho. Dá no mesmo lugar. Não, não é? Parece mais rápido, não. Ah, sei lá. Não faz, eu acho. Bem mais fácil, bem mais fácil, Coreia. Nossa, mas se a gente vai jogar do picotar... Dá até pra bunar ele, na real. Mas dá no mesmo, dá no mesmo lugar. Se fosse um caminho ainda mais... Meu Deus do céu. Ah, mano. Não, não, ia lá! Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Relaxa, relaxa, vai puxando, vai puxando. Não tem, não tem... Tem outro caminho por aqui, não, né? Eu acho que não. É que aqui é bem o começo. É, lá em cima, talvez... Tá ligado? Tem alguma coisa, porque não é possível. É, o trampolim que nós precisa arrumar, velho. Precisa pular junto. Ei, ei, aperta shift, ei, ei. Oh, oh, oh! Alguém caiu. Eu não consigo, eu não consigo. Ai, eu tô aqui. Eu tô aqui. Levantou, beleza. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, tem que vir. Ai, que isso, eu fuguei, velho. Beleza. Beleza. Não, pico, pico o parque não, velho. Pico o parque foi o inferno esse jogo. Não, mas eu acho ele mais fácil que esse aqui, tá? Hum, hum. Não, ô, 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 pai, sei que vocês não... Um, dois, três, quatro. Caralho, mano. Essa contagem é uma porra, velho. É, um, dois, três, quatro. É, mano, essa contagem... Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Essa contagem... Não, agora aqui no pulo não faz essa contagem, mano. Na moral. A gente tem que vir correndo e pular. Ei, pera. A gente não põe, a gente tem que vir correndo e pular. Parou aqui, parou aqui. Vai, vai. E vai isso aí primeiro, vai lá na frente. Não é melhor... Não é melhor ir correndo daqui. Vamos junto, vamos junto. Hum, meu Deus do céu. Vai pra frente. Não, não, calma. Gruda aqui, gruda aqui. Não é melhor vir correndo não, correndo, pra dar impulso. Não, não. A gente tentou isso na última e deu ruim. Vamos junto e pular junto aqui. Vai, vai, vai. Vai pra frente. Três, dois, um, e pula. Aê, caralho. Aê, caralho. Não, não. Direto, direto, direto. Agora, agora aqui. Eu tô em cima, eu tô em cima. Ah, tô de boa. Ai, meu Deus. Puxa, mano. Ai, não, não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Puxou. Não, mas eu não apertei nada. Eu tava bugada, véi. Ah, cuzão. Mano, eu deixei o Caio pulando, cara. Não, é. Puxou. Não, mas você tem que... Mano, se você for contra o sentido... Não aperto o E, não. Senão você puxa o de cima. É. Rapaziada. Tipo assim, Caio, se você ficar parado em contra... Eu sou o último. Se você for... Não, mas não tem diferença. Porque eu era o último da fila. Inverteu, tá ligado? Você tava como se fosse o primeiro. Não, não difere isso, mano. Porque a gente tá em linha. A gente não tá grudado, tá ligado? Aí o que que acontece? Você tinha que ir contra o bagulho e segurar o E, mano. Que aí você ajuda a puxar. Mas tá bom. A gente já conseguiu pelo menos, né? Vou sair de um. Pra direita aqui. Pra direita aqui. Pra direita aqui. Meu Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus. Puta que pariu. Puta que pariu. Não é mais rápido. Peraí, tá ficando mais difícil, parece. Mano, é impossível. Não. Beleza. Mano, o Caio é muito imperativo, véi. Ele fica pulando do nada. É. Aí eu fiquei, pô. Aí é foda. Ai meu Deus. Aí é foda. Só vai, mano. Beleza, beleza. Bora, sobe, sobe, sobe. Ai. Sobe, sobe, sobe. Ai, o Caio... Ai, é foda. O Caio patrou, véi. Mano, o que que tá acontecendo aí atrás que eu não tô vendo nada, véi. Ó, o Caio tá todo parado e tá me puxando. E a culpa não é minha. Mano, alguém... Eu não sei se é melhor eles irem na frente. Olha lá, olha lá. Olha lá. Cês tá vendo? Eu capitão Nascimento não sou eu não, rapaziada. Eu parei pra olhar, cara. Que isso, pô. Não, tá de boa, tá de boa. Aperta shift, shift. Resetamos o mindset. Não, não. Agora vai. Era só pra testar, né? Agora é... Ai, ai. Mano, olha o tron, olha o tron. Mano, não entrou isso, cuzão. É que eu saí espintando, mano. Cês anda... Cês anda normal. Eu gosto de correr. Beleza. Calma. Vai, que boa. Vai, vamo pulando. Meu Deus, eu tô indo. Um, dois, três... Sai, mano. Quem foi, cuzão? Guys, eu vou pular da janela. Ah, mano, eu quero ir pro inferno, foda-se. Cês querem mudar a sequência? Não. Não. Da corrente? Vambora, vambora. Não, dá pra mudar. Cê quer ir na frente? Dá no mesmo, né? Calma, mano. Não é possível, gente. A gente não... Mano, eu tô achando... Eu tô incrédulo, porque a gente não tá passando dos primeiros 10 metros de altura, pô. É impossível a gente não conseguir passar dos 10 metros de altura, pô. Não, é impossível mesmo. A gente tá fazendo feiura. Mano, e se os caras que tão no meio iam liderar? Mano, como assim? Porque, tipo assim, quando o da frente ele cai, ele puxa todo mundo. Se for o do meio, vai cair, mas os do meio conseguem puxar. Os da ponta. Não sei se faz sentido. Na minha cabeça eu fiz. Mas aí, raciocina a corrente. A gente vai ficar como se estivesse jogando closet assim, tá ligado? Tipo... Cadê? Os dois no meio quando... Ó, vocês seriam os dois no meio. Não dá pra pular, pô. É, não dá. Não faz sentido. A gente fica como se estivesse travado, tá ligado? Eu e o coreano. É, é. Não, não dá, não dá. Tem que ser vocês. Vai, vai, vai. A coreana é... A gente fica como se estivesse travado, pô. Entendeu? Não, mas... Não funciona, porque a gente não consegue ir pra frente. É, eu também. É o que eu tô falando. Não, não, não. Não é que a minha cabeça fez sentido. Vamo aí, vamo aí, que a gente precisa sair do zero, né? Não, eu também acho que a gente... A gente... Mano. Não, não é capaz de zerar, mano. Não. Zerar eu acho que a gente não é capaz, não. Mas... Pô, não é possível que a gente não desenvolva aqui uma horinha de subida, pô. Pelo menos sair do começo, né? É, mano. Uma horinha de subida, velho. Que isso, mano. Vocês acham que a gente não zera? Não, zerar eu acho que a gente não zera, não, mano. Dá pra pôr. Caralho. Dá pro problema. Lá pra cima, a gente vai cair, vai resetar tudo, mano. Não, isso aí é uma certeza. Mas nós não vai cair, nós não vai cair, velho. Não, é só a gente cada vez que... Alinhamento. É porque aqui a gente tá no início. Depois, quando a gente chegar no nosso objetivo, não pode mais cair, velho. E pensar que na primeira vez subindo, a gente chegou mais longe que deu até agora. É, então. Sem saber, mano. Calma. Vamo devagar, gente. Vamos ser rápido aqui, mano. Eu fico vendo o Kaiox e eu pulo junto com ele, porque ele é doente, mano. Vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Calma do que, irmão? Ah, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fica pulando. Ai, 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 ai. Tá com o pé quente, cara aí. A lanzoca tá nos 3 mil metros, a gente vai pegar lá. A gente tá também nos 100 metros, pô. A gente tá aqui, pô. E não vai direto. Ai, 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 ai. Cair antes do trampolim. Não cai direto no outro, não. É, beleza. Beleza. Três, dois, um e... Ah, mano, aí, ó. Foi ai, ai, ai. Foi ai, 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 ai. Foi ai, ai. Ai, 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 ai. Vocês viram, né? Mano, olha só. Tem que ficar todo mundo juntinho e pular. Eu fui junto, velho. Você não foi. Não, você tava pra trás. Sabe o que acontece? Ó, vou te explicar o que acontece aqui. A física do jogo é o seguinte. Se você não pulou, você teve o impulso que a gente teve e aí travou a gente, entendeu? Hum. Se você não vier pulando junto com a gente, a gente não consegue pegar uma altura maior e mais longe. Como a gente pulou, a gente te impulsionou pra cima, só que não o suficiente. Entendeu? Por isso que tem que pular. Aí dá a impressão que você pulou, velho. Perfeito, perfeito. Dito isso, dito isso, já é a décima vez que a gente tá no mesmo lugar. Hoje, hoje não. Beleza, vambora. Vamos pra cá. Ah, é, pra outro lado. Hoje nós vamos zerar isso aqui. Nós vamos zerar, nós vamos zerar, mano. Nós só vai dormir quando zerar, rapaziada. Não, eu tenho compromisso com a vida. Compromisso com a vida. Caralho, oh, 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 aí ela tá com a vida feita, mano. Que isso, cara, não pode mais sair. Não quer mais fazer live. É cheio de compromisso. Compromisso com a vida. Bebidas e drogas, duas da manhã. Não, não, drogas não. Bebidas, bebidas tem. Bebidas, bebidas. Bebidas de F1? Fórmula 1 não, tô na Interlago, tá? Ai, ai. Beleza, tamo indo bem, tamo desenvolvendo, gente. É agora, é o nosso momento, pô. A gente consegue, velho. A gente consegue, pô. Tamo bem aqui. Vai pra frente. Tô aqui, tô aqui. Só basta querer, ô Coreia. Pula. Aí, ó. Pula. Tá vendo? Pula. Pula. Não foi nem no teu time, tá ligado, né, Coreano? Tá ligado que os caras saem pulando antes de... Mano, eu acho que cada um tem que cuidar do seu, tá ligado? Não tem como, pô. Todo mundo freio. Caralho. Não, não, não. Que grossa, mano. Caralho, amor. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho. Tô aqui, tá ligado. Eu não quis ser grossa. Aí, eu digo tipo... Ah, mano, que isso, cara. Olha, calma aí, vamos junto, vamos junto. Gruda aqui, gruda. Todo mundo junto, no mesmo. Fica aqui, ó. Ó, ó. Vem pra frente, vem pra frente. Tô aqui, tô aqui. Três, dois, um, e já. Não vai direto, não vai direto, não vai direto. Não vai direto, não vai direto. Ó, pega a visão, a gente pode ficar um em cima do outro aqui, mano. Fica na mesma direção, véi. Vai, 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 vai. Um, dois, três, vai, vai. Vai. 3, 2, 1 e... Mano, vocês tão pulando antes do 3, 2, 1. Boa, boa, porra. Beleza? Vamos, vamos no buraco. Não vamos cair, não vamos cair, calma. Aê, caralho. Pô, paciência aqui, mano. Calma, ô, Gabi, vai com o cara, galera. Não cai. Não, quer que eu... Faz o seguinte, vai você, Karelks. Não é melhor o Karelks, não? Ó, tá. Ele é inconsequente. Vai, vai, eu vou ficar como último. O foda é que você já tá em primeiro e ele em último, mano. Tô calmo, tô devagar. Ó a minha pegada, ó a minha pegada. A corrente da Yaya aí, ó. Você não pode chicar ela. Exatamente. Bora. Ai, ai, ai. Minha mão tá suando, cara, que agonia. Yaya, não pula, Yaya. Eu tô tentando. Olha só, Yaya, se você derrubar a gente, seu compromisso, sua vida vai ser cancelada, viu, mano? Ó, na calma. Ai, ai, ai! Vai devagar. Pra direita aí, Karel. Pra direita. Ai! Toma, não! Não, não, não! Não, não! Ai, 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 ai! Como chorar? Que risco. Mano, eu juro. O bagulho tá bugado, velho. Ele não tá se pendurando. Não, Gabi. Melhor você ir na frente mesmo, viado. Não sei, mano. Nessa hora ali. É porque eu acho que... Tinha que ficar eu numa ponta e o Karelks não na outra, eu acho, mano. Tem como mudar? Não, só se a gente quitar e voltar de novo. Não, vamos assim, vamos assim, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, não, vambora. A solução é tirar, ia, ia. Ah, cara, foi sem querer, mano. 50 contas pra cada, ia. Mano, dito isso, você já tem que dar 50 não, já uns 200 reais pra cada um já, mano. Ah, que isso, o Karelks errou pra caralho também. Errei porra nenhuma. Que isso. Não, beleza, beleza, vai dar bom. Beleza. Cara, o legal é que a gente sobe 70 metros e é 70 metros de elevador, não é nem isso, cara? Graças a Deus. Exatamente. Não é nem duplica, não é nem chegou nos 140 ainda. Caralho, é foda, mano. A parte mais alta que a gente chega é o que a gente... O jogo deixa a gente chegar, velho. Me puxa, me puxa. Beleza. Puxa, puxa ele. Eu não consigo puxar o Caio. Beleza, beleza, aqui deu bom, aqui deu bom. Bora. Aqui é aquelas. Aqui nós já é lenda, aqui nós já é lenda, vai, pode ir. Meu Deus, lenda. Meu Deus, lenda. Beleza. Eu não consigo correr aqui, velho. Como que não? É só, é assim, lá, não sei explicar. Não sei, quase que eu caí também. Vamos, vamos, vamos devagar, galera. Puxa, puxa. Os dois pendurados. Os dois estão pendurados. Caralho, deixaram a gente cria uns merda, velho. Mano, não consigo não, velho. As duas âncoras do time. Ah, peraí, pô. Não, é porque eu tô em último. Porque senão, filho, eu não ia tá ancorando nada, não, filho. Eu ia tá guiando. Salve, Gabi. Boa sorte aí. A gente viu. Mas é porque não dá pra eu ser o primeiro. Porque quando um cai, eu sou puxado automaticamente. Porque eu tô em último. Pula, vai. Pula. 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 Ó, ó, desvia, Ronaldinho, Ronaldinho. Beleza. Perfeito. Tinha que ser a corintiana e a fantista. Brasil! Ah, nada perfeito, tá? Ó, vamos juntos agora no trampolim, tá? Mesma coisa. Lembrando que dá pra ficar um em cima do outro aqui. Não precisa ficar do lado, não. Dá pra gente ficar no mesmo quadrante. No mesmo quadrado aqui. Vai, 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 vai. Calma. 3, 2, 1, e... Mano, essa cor... Não vai direto, não vai direto. Volta, volta, volta. Tá bom, tá bom. No i a gente pula, galera. E aí, e aí, e aí? E aí? O que que eu fiz? E aí? Cola, cola! O que que... Cola! Vem pra cá! E aí, e aí? Gente, eu tô... O que que... O que que tá acontecendo? Não, calma. Tá normal, consegue levar. 3, 2, 1, e... Beleza, não vai direto. Perfeito. 3, 2, 1, e... Vai, vai, vai. Sobe, sobe. 3, 2, 1, e... Beleza, beleza. Quase deu bosta. Quase deu bosta. Mano, um foi daqui, mano. Caralho, velho. Não, agora vai. O que que escolheu esse jogo, véi? Foi você. Foi você mesmo escolheu. Tá atacando minha ansiedade, mano. Beleza, calma. Beleza. Vai, Gabi. Vai, vai. Ó, guys, vamos grudadinho. Sem chicar corrente. Sem chicar. Sem chicar. Vou dar na caveira e apertar espaço, galera. Eu vou tentar fazer um outro caminho aqui, coreano. É, não... É, tá. Calma aí, calma aí. Ele não é mais longe esse caminho? Não, não. Não tem ideia, mas vamos. Eu acho que não. Eu, eu, na minha cabeça... Calma, calma, Gabi. Eu tô esperando. Vou esperar você subir. Lembra que não precisa um saio pra eu tentar. É, vai, vai, vai. Calma, vou... Não me... Não bota pressão. Não, não, não. Não cai, não cai, Gabi. Não cai, Gabi. Não cai, Gabi, pelo amor de Deus. Puxa, puxa. Não consigo, não consigo, não consigo. Não, Gabi, Gabi, Gabi. Ah, puta que pariu. Não consigo, não consigo. Puta que pariu, mano. Vocês me puxam, velho. Gente, gente, olha só. Ô, Iaiá, você tem alguma parada no seu monitor que bota uma molinha no meio da tela? Iaiá! Desculpa. Iaiá, bota um papelzinho cuspido no meio da tela pra você ficar mirando e não cair, velho. Vai, Iaiá, vai, Iaiá. Supressão, velho. Não, não, tá bom, tá bom. Agora eu tô no foco, eu tô super focado. Ô, Iaiá, você tem que ir na ponta aqui do último. Tá, então eu vou em último. Não, mas aí eu tinha que trocar. Ai. Põe, eu tô igual esse cara que tá gritando no inferno aí. É o capitão falecimento. Ah, cara. Eu vou comer o chocolatinho pra melhorar. Ai, não pode ficar parado. Snickers, sneakers. Bora. Beleza. Snickers, sneakers. Caralho, velho. Boa.